Pensa numa tabela aí, numa planilha, numa base de dados aí. Você tem ali várias colunas e os registros. É um data frame. Então, como é que a gente faz isso? Vou criar o mesmo array, só que o nome das linhas aqui, eu vou colocar Marlos e QE. E o nome das colunas vai ser as notas. Geografia, Matemática e Biologia. Então, vou criar ali agora um data frame. Como é que eu crio o data frame, Eduardo? PD, data frame. Coloco o array aqui dentro, que foi o array que eu acabei de criar. O índice vai ser o nome das linhas. Aqui, o raw names é o Marlos e QE, cada um dos alunos. E as colunas são as notas, Geografia, Matemática e Biologia. Olha lá o data frame criado, cara. Olha lá. A nota do Marlos em Geografia 10, Matemática 9 e Biologia 7. A nota do QE, 5 em Geografia, 5 em Matemática e 8 em Biologia. Tirou mais nota do que o Marlos em Biologia. Certeza que ele deve ter colado. Beleza? Então, galera, tá aí. Aí acabamos de criar um data frame. E aí você pode fazer aquelas mais diversos tipos de manipulação. Você pode somar a quantidade de linhas para saber a quantidade de alunos que tem. Aqui, nessa chamada, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. ValueCounts.Sum. Eu vou somar a quantidade de elementos que tem no meu data frame. Então, eu tenho aqui, ó. Três elementos. Se eu quisesse colocar mais um aqui, ó. Colocar mais um aqui, ó. Oliveira. E aí, vou colocar aqui, ó. Mais um registro. Vou colocar Oliveira. E vou criar mais um. Mais uma série de valores aqui, né. Esse aqui é só 1, 1 e 1. Oliveira é mala. Então, cria lá. Tá lá criado. Oliveira com nota 1. E aí, quando eu faço o ValueCounts, olha o que vai acontecer. Eu vou contar a quantidade de registro agora. Nós temos três alunos. Beleza? Então, ó. Se eu quiser saber uma nota, uma média da nota aqui de biologia, por exemplo. Então, ó. Biologia não é a coluna aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. My data frame, né. Que é o nome da tabela. Biologia.min. Então, eu já trago a média aqui, ó. Então, a média dos alunos é 5,33. Oliveira puxou a média para baixo. Aqui, ó. Biologia. Se eu quiser fazer uma mediana da biologia. Vamos lá. Mediana da biologia. Então, a mediana da biologia é 7. Mediana é aquele que divide o valor no meio, né. Então, nós temos aqui, ó. 1, 7 e 8. Não é isso? A mediana, né, esse carinha aqui. Dividiu ali em duas partes. Isso é o nosso Pandas. Ah, Eduardo. Mas eu queria aprender a manipular os bancos de dados. Já pronto, Eduardo. Tem como? Cara, claro que tem, ó. Bora lá. Bora, bora. Bora aqui na UCI. UCI Machine Learning. Vou aqui na UCI Machine Learning. Vou abrir aqui. Vou baixar um dataset qualquer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Bank Marketing. Vou clicar aqui. Então, o que é esse Bank Marketing? É uma base de dados de um banco aí pra análise de marketing, tá bom? Então, olha lá. Tem 45 mil registros. Tem 17 colunas. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer o download desse dataset, tá bom? Eduardo, que legal. Então, quer dizer que eu tô agora escolhendo um banco de dados na web pra eu fazer análise? É isso mesmo, cara. Você foi lá. Achou uma tabela. Você falou, cara, eu quero mexer nessa tabela dentro do Python. Como é que eu faço, Eduardo? Me mostra. Então, tá aqui, ó. Você clica aqui em Data Folder. Aí, ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Você vai clicar nesse Bank Zip aqui, ó. Clica no Bank Zip. E aí, você vai fazer o download dessa base de dados. Clicou na base de dados. Ela tá fazendo o download aqui, tá bom? Eu vou colocar ela numa pasta aqui no meu Drive. Vou pegar ela aqui no meu Downloads. Tá aqui o Bank. Vou dar um Ctrl X. E vou colocar numa pasta chamada C barra dados, que eu coloco aqui. E vou extrair, que ela tá zipada, né? Eu vou extrair, extrair o arquivo. E aí, ele vai mostrar pra gente aqui a base de dados. Eu clico na tabela. Tá aqui, ó. Eu vou usar essa tabelinha maior aqui, ó. De 4 megas aqui. É o Bank Full. Como é que eu subo ela no Python, Eduardo? Me ajuda aí. Sobe pra mim. Então, eu venho aqui, ó. Na pastinha. Tá aqui, ó. Fazer upload. Eu clico aqui. Vou aqui na minha... No C dados, Bank. Foi onde eu coloquei a minha tabela, não é? Bank Full. E aí, eu mando abrir. E ele vai fazer o upload. Aqui, o upload da minha tabela. Tá vendo que é um CSV? Então, como é que eu faço pra ler um CSV no Pandas, Eduardo? É assim, ó. Eu vou inserir uma linha de código. E aí, ó. O Pandas, eu já dei o nome dele de PD, né? Então, eu vou falar assim, ó. O meu DataFrame. Eu vou chamar de DF, a DataFrame. É igual a PD, ponto. Aí, galera. Pra ler um CSV, o que eu faço? Read CSV. Tá lá, a funçãozinha. Dão Enter. Read CSV. Aqui dentro, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o caminho onde tá essa parada aqui que eu acabei de subir. Pra ele ler. Então, ó. Como é que eu faço? Entre aspas. Eu vou. Clica aqui com o direito. Copiar o caminho. Copiei o caminho. Eu venho aqui agora e colo aqui dentro das aspas. E aí, eu executo. E pronto. Ela vai subir. Subiu. Só que como é que eu vejo, Eduardo? Ou você dá um print, ou você simplesmente coloca o nome. Eu vou colocar só o nome e vou mandar executar de novo. E aí, ele vai printar pra mim aqui o DataFrame. Eduardo, tá tudo errado. Olha só. Os das colunas, veio tudo separadinho aqui. E como é que eu avalio essa parada? De cara, você olha que as colunas, tem um delimitador aqui, ó. É esse ponto e vírgula aqui, tá vendo? Cada coluna tá delimitada com ponto e vírgula. E a gente não colocou isso como delimitador. E a gente precisa colocar então, né, Eduardo? Precisa. Como que a gente coloca? Aqui dentro da função hit CSV, depois que você coloca o nome da tabela, você dá uma vírgula, dá um espaço e chama. Dentre esses diversos atributos que apareceu aqui, ó. Tá vendo que tem um delimiter aqui, tá? Noni, ó. Eu não vou usar noni. Eu vou copiar aqui, ó. E vou colocar que o delimiter, ele é o ponto e vírgula, tá? Então, ó, ponto e vírgula. Agora, quando eu executo, o que vai acontecer? Shazam! Tá lá, bonitinho agora a nossa tabela. Eduardo, então importei uma tabela da web aqui e posso fazer análise, Eduardo? Pode, cara. Agora, olha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.